Vem cá, deixa eu falar, te dizer pra pensar De uma forma positiva que sua mente possa encaixar Revelar no olhar, dizer que o bem vence o mal Ou tentar te explicar, a corrupção não é normal Opções, sugestões, exército e os quarteirões Favelado em missões, abandonando seus dons Deus é mais, sente a verdade, o cheiro da amizade Pois quem ganhou, ganhou, e quem perdeu, sentiu saudade Madrugada de maldade, aperto de mão na falsidade O amor me falou, eu quero inveja atrás da esgrade Não faça pela metade, corra atrás e ganha o seu Clique, clac, corre, é cheque, na batalha eu sou mais eu Tô com Deus e meus irmãos, fortalece a união Entre o céu e o inferno, baixa do fiscal coração Botou fé? Talvez não, um 29 e vivão Contrariando o que falaram, que vim te passar não Sabedoria, irmão, nem tudo é diversão O sábio aprende vendo esperto, mostra que é vacilão A caminhada é sem palavra, é pelo espejo função Firme e forte pelo certo, tocando os corações também Eu sei que se arrepender te faz um rei Sequência no passado, mas meu Deus, fortifiquei Perdi vários parceiros, mas de pé continuei Cabeça na esquadrada, morrendo no braço direito Nova era, o terror de salvador sem preconceito Vida nova, velho mundo, família, renovação Na crise tamo junto, na vitória tamo firmão Pelo escanto liberdade, pela sombra na cautela Pelo gangue de verdade, pelos contos da favela Vida longa, suburbana, meus parceiros é só lembrança Eu vi, 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 CDT, brutalite De campana, não adianto, barraco de pirata A profe são perigos, pinote nas madrugada e no caminho Sem medo, vários se foram cedo Tentando ficar rico, eu descobri aquele segredo Dos cofras, farro forte, pra tentar sair do gueto Quem duvidou se engalou a nós aqui, na bolinha dos olhos Sim, disciplina não dói, tem, acredito em você E deixe que os pais pagam pra ver A fita gira, bebê, só quem é que vai me entender E tem um que quer pensar, pra onde vai nosso Brasil Atrasado, nasa gentil, gostaria de não ver viu Mas, nós se renova, isso cês não obra não A pele aqui é de cabaleão, desvio que cê nem me viu, irmão Vinte não passa não, a vi mora e não passou Dos becos da suburbana, eco ou de salvador O transpasseiro pro flow, num sonho acreditou Que me formasse cara até pra me tornar quem eu sou Não me tornei jogador, agora que tô no jogo Tô de antena, vinte, nova era de novo Passado, só sufoco, saiu da lama, é pouco Pra quem se acha o melhor, e que se diz tá no topo Nova era, novos tempos, novos planos, renovação Rima que abre sua mente, que toca no coração Pra condomínio, invasão, pra playboy, pra ladrão Cantando sempre a verdade, fazendo revolução É nós de novo a região, se liga na missão O som que tem sentimento e você pega a visão Atirei, acertei, então se fodam vocês Que tentou boicotar, só que chegou nossa vez Eu vou dizer mais uma vida aqui É muito sério, vai prestar atenção Quem considera vai me compreender Bagulha sério, vem pra proceder Larga de uma vez, rei, não dá de inocente A vida é revoltada, ou você que é consciente Sai da minha frente, mas só não queremos O mesmo traço de anos atrás Mas em nossas vozes, entendo o espiral Dois, limita e tal Amando não é normal Porque ainda percebo, muitos estão retrocedendo aí Essa estrutura quer ferrar com a gente Peço nos respeite, a ser respeitado Não desmereça nós, coloque o ego de lado Coisa do passado, foto consumado A renovação é uma questão de coragem Não liga né não, então presta atenção na mensagem Salve sub-urmana, SSA, só saudade Mano sem maldade, bem sincero que eu peço E você pode pah que o progresso é certo E você pode pah que o progresso é certo Fogo chama o hígado, bem as vezes Tem órgãos selecionar E você pode pah que eu não gosto Minas légếques espletas Minas lég ideias, enfim Minas légcar, infirmelas Duas pessoas, konkretemente E eu vou pah que o qual E eu vou pahé Dar um pouco, vamos E eu vou pahé Dar um pouco, dar um pouco, vamos Tchau, 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 tchau.